Boa tarde a todos, primeiramente agradecer a Deus pela saúde, pela vida, estarmos aqui para mais uma sessão. Queria solicitar ao vereador André que faça as chamadas de vereadores, explicar à população que agora são 15h49, mas estamos desde as 14h, reunidos aqui, e pedi perdão pelo atraso da transmissão, mas é que estávamos debatendo um projeto, quatro projetos importantes para o município, para o crescimento da cidade, que vão ser votados hoje, se Deus quiser, uma lei moderna que tem o fim de atrair novos investimentos para agudos, crescimento para agudos e, consequentemente, arrecadação, riqueza para a cidade, empregos para a cidade e perdemos aí, perdemos não, gastamos com isso quase duas horas de debates aqui e agora é que vamos começar a sessão. Para dar a exceção, eu queria pedir ao vereador André, secretário da mesa, para que faça a chamada dos vereadores. Cucão, pediu a palavra, pois não, Cucão? Na hora do, depois da chamada, a hora que tiver, eu queria pedir um minuto de silêncio pelo passamento do Zé Maria de Lázaro, pai do doutor Rodrigo, doutor Alexandre, passou aí... Muito bem lembrado, uma pessoa fabulosa, não é, Cucão? Perdemos um professor muito querido, Zé Maria, que é pai do doutor Rodrigo, pai do doutor Alexandre, realmente uma pessoa muito querida por todos nós, e a cidade ficou muito chocada com a sua morte. Põe em nome da câmara toda. E também, dedicar a sessão a Dona Dirce, Zulian, de Aguiar, vó do nosso querido vereador Samuel Ferro. Sim. Mãe da Fátima. Minha avó é... Mãe da Fátima. Agudense, 95 anos. Irmã do senhor Arnaldo Zulian, né? É irmã do Arnaldo Zulian? É irmã do Arnaldo Zulian. Do nosso ex-vice-prefeito, Arnaldo, vice-prefeito do Benazio ele foi. Pessoa também ímpar. Então, a quem dedicamos aí a sessão, essas duas pessoas. Breve, tem mais alguma breve? Sim, do Sérgio, irmão do Barbosão, Barbosa, que trabalhou na prefeitura. O Sérgio, que foi funcionário da Comaco, muito tempo que eu magrinho, Sérgio Barbosa, veio a falecer. Não sabia. Nessa manhã. Verdade, Breve. Estava doente? Puxa vida, hein? Sr. Presidente, gostaria também que a casa enviasse para a Dona Silvana, parecida Barbosa Cunha também, né? Que a casa enviasse o ofício de pesar para a família, tá bom? Obrigado. Então, isso. Vamos, então, pedir para... Já fez chamada, André? Pedir a chamada, então, para ir na iniciação. André Luiz Capóssoli Otaviani, presente. Auro Aparecido Otaviani. Presente. Benedito Ferreira, Ederson Roberto Mainini, Hélder Fabiano Camilo, José Carlos da Cruz, José Roberto Artioli Jr., Joster Aparecido de Melo, Luiz José Breve, Marcos Roberto Dias, Paulo Edivan Menezes Elias, Pedro Andréa Vicentim e Samuel Aguiar Ferro. Senhor Presidente, estão presentes os três vereadores. Eu ia pedir para a gente ficar em pé para a leitura do versículo bíblico e permanecermos em pé após o Nacional por mais um minuto em respeito aos passamentos dessas pessoas que foram citadas aqui, tá? Obrigado. Proclamação do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 45. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque vai acontecer o que o Senhor lhe prometeu. Amém. O Filho do Ipiranga, as margens clássicas, de um povo heróico, um grado, um rei tumbante. Do sol da liberdade, em raios lógicos, brilhão do céu da pátria nesse instante. Se o Senhor, nessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte, em que o Senhor, ó liberdade, desafia o nosso feito ao próprio amor. A pátria amada, a palavra só me salve, Brasil, um som intenso, raio lívido, de amor e de esperança a terra desce. Se o teu formoso céu resolve o límpido, a imagem do cruzeiro respondece. Gigante pela nova natureza, estela, sorte, mal e do colosso, e o teu futuro, espelha, essa grandeza, ela adora. Entre outras vidas, do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse salvo, espanha e gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente, imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, Fulguras, obras e florão da América, iluminado o sol do novo mundo. Do que a terra, mais caridade, os meus olhos lindos cantos têm mais cores, Nossos bosques, tem mais vida, nossa vida no canseio, mais amor. É uma pátria amada, a palavra só me salve, Brasil, de amor eterno, seja símbolo, Um lábaro que sentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, O que o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, a pátria amada, O que o Brasil, o Brasil, a pátria amada, dos filhos desse salvo, espanha e gentil, pátria amada, Brasil. O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, a pátria amada, Brasil. Acem. Amém. 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 Estamos aqui, conversamos, eu queria que vocês depois, o Cucão, o Jósser, o Ivão, o Marquinho, o Juninho e o Auro, nós somos inscritos para a tribuna. Em razão das emendas impositivas, já temos que fazê-las, parece-nos que há uma solicitação de alguns geradores de nós cancelarmos a tribuna de hoje para termos mais tempo. Não há problema. Isso se vocês todos concordarem. De ninguém para a tribuna hoje, para nós termos mais tempo para elaborar as emendas impositivas. O Jósser concordou, o Cucão concorda, o Cucão? Eu também concordo, o Jósser, o Ivão, concorda, Ivão? De abrir mão da tribuna de hoje? Depois você... É porque o Ivão estava... Ivão, depois você, na explicação pessoal, a gente pode abordar aquele tema lá. Que no assunto, na explicação pessoal, uma questão de ordem, você pode depois abordar o assunto. O Ivão queria fazer algumas ponderações em relação ao esporte, né? Que não é do River, não, que perdeu para o Vasco, né, Ivão? Mas o Ivão quer fazer um pronunciamento aí sobre o esporte. Mas depois, poderá fazê-lo no... Poderá fazê-lo depois, uma questão de ordem? Tá bom, Ivão? A gente abre uma questão de ordem mais rapidinho. E o... Juninho, Arteoli e o Marquinho. Concordamos, Marquinho? Concorda? Então, não haverá tribuna hoje, em razão da votação da lei orçamentária, do orçamento, das emendas e dos quatro projetos de extensão urbana e investimentos para o município, tá bom? Eu sei que a gente espera tanto para usar a tribuna, que é uma delícia usar a tribuna, né? Poder falar para os nossos munícipes aquilo que a gente precisa falar, mas depois vamos ter mais tempo, tá bom, gente? É que as emendas impositivas são importantíssimas, vai socorrer aí muita instituição, e é importante que as aprovemos nesses dois dias que faltam das sessões ordinárias. Tá bom, então? Então, o projeto que acaba de ser lido vai para as comissões. Vamos continuar, André. Projeto de lei número 86 de 2022. Estima a receita e fixa a despesa do orçamento do município de Agudos para o exercício financeiro de 2024. As comissões. Projeto de lei número 205 de 2023, dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais para o desenvolvimento de atividades econômicas e geração de empregos do município de Agudos e da outras providências. Projeto de lei número 104 de 2023, dispõe sobre a organização territorial e estabelece novos limites para a zona urbana e da cidade de Agudos e da outras providências. Projeto de lei número 105 de 2023, dispõe sobre a organização territorial e estabelece novos limites para a zona urbana e da expansão do sistema viário da cidade de Agudos e da outras providências. Projeto de lei número 106 de 2023, dispõe sobre o parcelamento do solo na forma de condomínio horizontal fechado para fins residenciais e da outras providências. Projeto de resolução número 15 de 2023, altera o anexo 2 da resolução número 3 de 2020, para dispõe sobre a redução da jornada de trabalho do cargo público de assistente contábil no âmbito da Câmara Municipal de Agudos e da outras providências. Então, esses projetos todos que acabaram de ser lidos estão sendo encaminhados para aparecerem, também no requerimento de urgência especial, tendo-os, entrará no ordem do dia. Se volta, agora a leitura dos requerimentos e indicação. Requerimento número 45 de 2023, de autoria do vereador Pedro André Vicentim. Requeiro à mesa, na forma regimental e depois de ouvido do outro plenário, solicitar ao senhor prefeito municipal informações sobre a interdição do ginásio do esporte Vicente Damante. Requeiro uma cópia do laudo técnico emitido pelo órgão fiscalizador do município, inclusive do laudo exarado pelo corpo de bombeiro, circunstanciado, além das informações sobre a reforma do telhado, estruturas metálicas e outras que, porventura, necessitar. Esclarecendo o motivo da retirada da cobertura, uma vez que, em visita do setor competente, fui informado que, até o presente momento, não existe processo licitatório iniciado para a reforma do ginásio. Requeiro ainda mais cópia do contrato na íntegra, relativo à retirada da cobertura do ginásio do esporte Vicente Damante. Requerimento do vereador Pedrinho sobre a obra do Jazz Esportes, que está parada, está em discussão. Quem quiser debater sobre a matéria, a palavra está aberta. Vereador Ivan, quer falar, Ivan? Queria parabenizar o Pedrinho por isso aí, por esse requerimento. A gente vê que o esporte está sem comando. A gente vê que é ginásio esporte fechado. Se a gente entrar em vários assuntos, a gente vai ver o estádio de futebol. 900 mil reais na conta para começar, para devolver o estádio de futebol, está lá, abandonado. Os campos de futebol sem trave, se você for lá no ginásio esporte, você vê que está sem trave. Secretaria que não tem comando, a gente não sabe quem que manda naquela secretaria de esporte. Quase mataram jogador no campo, não teve punição, não teve nada. Quase teve morte lá, da punição para um. E para outros que não merecem, às vezes tem cinco, seis jogos de punição no campeonato. Também, vários problemas, jogos regionais. A cidade de Agudos, um ano inteiro sem jogos regionais. Então, esse requerimento aí, a gente tem que colocar também no requerimento, ver que o prefeito, quando que vai entrar um secretário de esporte de verdade ali no esporte, para ver se volta a funcionar o esporte, porque hoje está um caos, está a deriva, e tem que ser mudado aquele esporte lá. Parabéns, Pedrinho. Continua em discussão o requerimento do vereador Pedrinho. Pedrinho, eu queria concordar com as palavras do Divan, viu Divan, concordar com as suas palavras. Me chegou hoje a informação, eu fui pedir, fui fazer um pedido lá, para que houve uma briga. Eu fui lá fazer um pedido para que não punisse o time inteiro, Pedrinho. O goleiro teve um probleminha com a torcida. Acabaram invadindo o campo lá e brigaram, dito. A ideia da secretária de esporte é tirar os dois times, desclassificar os dois times. Eu falei assim, os dois times desclassificar, mas o que tem a ver? O goleiro que provocou, coloca o goleiro de suspensão e deixa o time jogar. Aí, hoje o Divan, chega que falaram para ele que eu fui lá falar isso, mas que eu não mando nada, eu não quero mandar. Eu não quero mandar nada, eu não mando, meu, eu sei da minha atribuição. Só que na hora que foi para impedir segurança, para a polícia ir lá com a viatura, porque nem a polícia queria ir lá em razão das confusões que haviam, e a polícia ainda, e o tenente mandou até a força tática que vai vir para a final, nessa hora o vereador é importante, mas quando eu falar que eu não mando nada, lá eu não mando nada, eu sei da minha atribuição. Eu não quero mandar no esporte. Só que o Divan tem razão de falar que tem que ter quem manda. Tem que ter quem manda mesmo. Olha, nós aprovamos aqui. Os empréstimos para o estádio, para o ginásio de esportes, olha, doutor Samuel, o estádio, ginásio de esportes, ou sim, termina o ginásio de esportes, cadê a licitação do ginásio de esportes, já faz o que, dois meses? Então o Divan tem razão, tem que ter um secretário mesmo. O Hélio Tobarro, me perdoa, é um moço honestíssimo, corretíssimo, de comunicação, sabe tudo de comunicação, mas ele está, a pedido do Fernando, interinamente. Não dá para ter ninguém interinamente, o Divan tem razão, temos que ter um secretário efetivo de esportes, efetivo de esportes, porque eu não queria ter que me interometer, como eu tive que ir lá pedir para a segurança ir lá, não, para o tenente ir lá, o secretário diria que ir. E eu não fui lá para mandar, não fui lá para levar os reclamos dos times que estavam sendo insuficiçados e serem excluídos, porque o jogador brigou. Então, o goleiro do, o goleiro do, quase que matou o Rony aí, quase matou o Rony no jogo aí, como chama ele? O goleiro que quase matou o Rony, deu uma ajoelhada no Rony, quase matou o Rony. Então, esse jogo para o América de 1 a 0 aí, como chama ele? O América Mineiro, aquele cara tinha que ter sido preso no campo lá. Agora, então você pega e desclassifica os dois times. Falei, o regulamento não fala isso, gente, não façam isso. E não fizeram, só que foram falar que eu não mando nada, eu não mando nada, mas eu acho que eu tenho um pouquinho de experiência para sugerir alguma coisa, para se encarar atrás do esporte, para não fazer burrada. Aí o Ivan me vem e falaram que eu não mando nada, eu não mando mesmo, não mando mesmo. Só que é o seguinte, o Ivan tem razão, o Elton Barros é um cara maravilhoso, menino honesto, está lá a serviço, porque o Fernando pediu para ser interino. Mas o Elton, você tem muitos serviços da comunicação e no turismo. Tem três obras do turismo que ele está tocando, tudo certinho, com licitação feita, as obras em andamento, e tem as obras do esporte para serem feitas e não dá para acumular mesmo. Não tem como acumular. Tem que ser alguém que vai realmente ficar no esporte. E fim de papo. Agradeço ao Elton, sujeito espetacular, mas realmente é um expert na área de comunicação. Não é verdade? Agora, tem que pôr alguém ali que faça tirar aquela ciumeira que está. É uma ciumeira, rapaz. Você fala para o outro, o outro acha ruim. Fala para o outro, o outro acha ruim. Então, para acabar com isso, e um líder ali que segura o Rojal mesmo. Não sei quem que o prefeito quer pôr, eu também não quero nem saber, mas que tem que pôr, tem que pôr. Obrigado, Ivan. Parabéns, Auro. Tem que trocar mesmo. Isso é um bem que vão fazer para o esporte da cidade, onde está sem comando, está tudo abandonado. Tem que mudar. Se o prefeito fosse inteligente, hoje mesmo falava, pô, vamos arrumar um secretário e colocar no lugar, e tira uma pessoa que nunca foi para um campo de futebol, uma pessoa que não acompanha nada. Tem que mudar mesmo. O Elton até pediu, o Elton até falou comigo, quero enaltecer a figura dele, a humildade dele. Falei, Auro, eu só estou lá para ajudar. Eu não quero prejudicar. Se eu estiver ruim, pode me tirar até do turismo. Falei, não, você no turismo é excelente, mas eu acho que no esporte, realmente, você não dá para acumular, é muito serviço. Então, todo o respeito que eu tenho por ele, é uma figura extremamente honesta, decente, humilde, porém, tem que ter alguém que tenha tempo para desempenhar essas funções, não tem que acumular a secretaria. Não dá para acumular a secretaria, não dá. Eu quero falar aqui, usar a parte, senhor presidente, é o seguinte, ele não está ocupando nenhuma nem outra secretaria, porque ele está como secretário de planejamento, e não faz o trabalho de planejamento, e está no turismo. Então, ou ele está no turismo, ou ele está no esporte, ou ele está no planejamento, porque o cargo dele é secretário de planejamento. Então, se ele está ocupando o cargo de, no turismo, ele tem que ficar no turismo, deixar a pasta do planejamento, e alguém ocupar a pasta de planejamento, e outro ocupar a pasta de esporte. Não tenho nada contra a pessoa dele, conheço ele há muitos anos, sei que ele é uma pessoa, como o senhor falou, na parte de comunicação, uma pessoa muito boa, mas, infelizmente, no planejamento, e também na área de esporte, ele não serve, não tem experiência. Então, que o senhor prefeito, veja que já se passou três anos, o esporte, pela primeira vez na história, não participou dos Jogos Regionais. Vieram, hein, colocaram uns ou outros, falando que participou, e não participaram de verdade. A prefeitura não participou. Essa é a verdade. Então, gostaria, concordo com o Divan, concordo com o senhor, ele é um excelente profissional na área de comunicação, mas na área de esporte, na área de planejamento, ele não está cumprindo com sua função. Somente isso. Então, que o senhor prefeito coloque uma pessoa da área. Essa é a minha, é o meu pedido. Muito obrigado. Olha, eu falei para o Elton, viu, Marquinho? Falei para o Elton, ele me mandou uma mensagem, falei, Elton, você não tem que estar passando por esse desgaste, nem o Fernando. Não tem que estar passando por isso. Coloca, tem tanta gente no esporte, coloca lá alguém, cara. Eu não quero indicar ninguém, eu não quero nem saber, mas se ouvir a Câmara, erra menos, né, Divan? Se ouvir os vereadores que estão no campo, eu falei, ó, eu estou assistindo os jogos do barranco, eu não estou na redoma de vidro. Eu estou no barranco, eu estou vendo. Eu estou no barranco, com a torcida lá. Eu não estou na redoma de vidro, não. Então, vamos parar de querer, achar que não é importante, nomear um secretário logo, porque o Elton Barros e o Fernando estão sofrendo à toa. Sem intromissão de fora também, viu? Sem intromissões de fora. Tem aí... Estão pedindo bênção para tudo, para fazer? Pedindo bênção para alguém que está fora? O que é isso? O que é isso? Sem bênção para ninguém. Alguém que decida e que seja líder. Estão pedindo bênção para tudo, Pedro? Não é pedir bênção para ninguém, tá? Só para o prefeito que tem que falar assim, ó. Tá bom, ou não tá bom. Eu limito ter que pedir bênção para ninguém. É, mais uma vez aqui falando. Se o prefeito pensar com carinho, se o prefeito gostar de esporte, na realidade, ele vai mudar de esporte. E o próximo secretário que assumir ali, ele tem que respeitar essa casa aqui. Tem que respeitar essa Câmara, tem que respeitar vereador, que vereador é o que faz a cidade andar aqui. Todos os projetos passam aqui nessa Câmara. Então tem que respeitar e não achar que vereador tem voz, sim. É isso aí. O Fernando sabe o apreço que eu tenho, o carinho que eu tenho, mas não vou defender o indefensável, não, hein. Isso não dá para defender, não. Tem que pôr alguém no esporte imediatamente. E que mande, tá? Não é que fique ligando, perguntando opinião para outras pessoas, não. Para resolver logo. Em discussão, em votação, o requerimento está aprovado por unanimidade. Seguindo... Requerimento número 46 de 2023, de autoria do vereador Pedro André Vicentim. Requeiro à mesa, na forma regimental, e depois de ouvido do outro plenário, solicitar ao senhor prefeito municipal localização, informação e esclarecimento sobre o bem móvel, prancha, pertencente à Prefeitura de Agudos, que é utilizado para o transporte de veículos pesados, uma vez que em diligência não conseguiu localizar referido bem móvel em nenhum dos pátios. Garagem, cito a Avenida Cleofano, Pitaguari, e também onde encontram-se os bens inservíveis no Distrito Industrial. Informações. Se o bem móvel, prancha, encontra-se em conserto, reparo, em alguma e qual oficina mecânica ou outro local. Bem como esclarecimento, se realmente encontra-se em algum pátio ou outra área pertencente à Prefeitura, por qual motivo e justificativa? O requerimento está em discussão. Senhor presidente, parabéns ao vereador Pedrinho, porque, assim, essa prancha tem há vários anos. e algumas informações, nós nos encontramos nessa prancha em lugar algum. Pertence à Prefeitura. E eu quero saber também, dentro desse requerimento, que o senhor coloque, Pedrinho, se o senhor puder, se tem algum aluguel de prancha para a Prefeitura, porque parece que a própria prancha da Prefeitura estava sendo alugada para a Prefeitura. Então, eu gostaria que, para ver se é a mesma, se tem algum aluguel de prancha para a Prefeitura, senhor presidente, no mesmo requerimento, se tem algum aluguel de prancha, porque parece que alguém estava tomando posse da prancha e alugando para a própria Prefeitura como se fosse um outro veículo. Então, isso é muito grave. Então, eu gostaria que colocasse no requerimento, Pedrinho, o senhor autoriza, vereador? Claro. Muito obrigado, então. Acabei de pedir para o doutor Rodolfo, procurador da casa, ligar agora para a garagem municipal e perguntar da prancha. Ele vai trazer a resposta aqui. Nós vamos informar, tá? Eu voto em favor do requerimento. Não tem porquê, mesmo que essa prancha é muito grande, né? Não tem como não saber o que está faltando lá na garagem da prancha. Assim que o Rodolfo tiver a resposta, eu quero que ele me dê essa resposta, viu, Rodolfo? Se tiver, se está em alguma oficina emprestada, se tem alguém utilizando, que realmente tem que prestar conta dos nossos bens móveis. Em discussão, em votação, aprovado. Moção número 34 de 2023, de autoria de todos os vereadores. Consegui na moção de apoio ao excelentíssimo Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, e Arthur Lira, deputado federal, presidente da Câmara dos Deputados, para reiterar a imensa importância em se garantir as prerrogativas do Congresso Nacional como o único legitimado para legislar em tudo aquilo que lhe é próprio de sua competência, especialmente acerca de matéria presente no Recurso Extraordinário 635659, referente ao tema das drogas e da DPF 442, atinente ao tema do aborto, observando o que dispõe a Constituição Federal, e lembrando que o Supremo Tribunal Federal tem como função comportar-se como guardião da Carta Magna, e não como legislador. A moção está sendo encaminhada às comissões para os pareceres. Indicação número 119 de 2023, de autoria do vereador Pedro André Vicentim, indico à mesa, na forma regimental, depois de ouvido do outro plenário, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que verifique as possibilidades de determinar o plantio de grama em toda a extensão da encosta de terras, bem como seja realizada a manutenção da mesma. Lá existente, cito ao lado do ginásio de esporte Vicente Damante, entre outras providências, a fim de evitar possível erosão. Tal medida, relativa ao plantio de grama, é de suma importância, uma vez que, quando dos ventos fortes, há muita poeira levantada na encosta de terras em sua extensão, causando grandes transtornos para os moradores da vizinhança, considerando que, para pelo menos minimizar esses transtornos para os moradores, que têm suas residências diariamente invadidas por poeira, seria conveniente que gramas fossem plantadas para se evitar o levantamento do pó, quando dos ventos fortes, e que muitas são as reclamações dos contribuintes que estão sendo prejudicados, devidos a essas irregularidades, inclusive, manchando as paredes dos imóveis, ocorrendo novos gastos com pinturas, além dos problemas de saúde nos moradores com alergias respiratórias. Todas as indicações que o vereador André está lendo serão encaminhadas para os órgãos competentes para as providências de vidas. Indicação número 120, de 2023, de autoria do vereador Pedro André Vicentim, indico à mesa, na forma regimental, depois de ouvir o doutor plenário, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para determinar ao setor competente que proceda a limpeza e manutenção das bocas de lobos em toda a cidade. Justificativa, as bocas de lobo, em um modo geral, necessitam de limpeza e manutenção, pois se encontram entupidas, impedindo assim a passagem de água da chuva e de residências. Muitas delas, além de entupidas, necessitam de reparos, sem a grade de proteção, sem a tampa de proteção, com a tampa danificada parcialmente ou totalmente. Indicação número 121 de 2023, de autoria do vereador Pedro André Vicentim, indico à mesa, na forma regimental, depois de ouvir o doutor plenário, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que disponibilize uma geladeira ou frigobar no velório municipal para uso das pessoas que se utilizam do mesmo. justificativa, considerando a necessidade de ajudarmos a população, considerando que no velório municipal não tem geladeira ou frigobar, possibilitando que nela sejam colocados produtos que necessitam de refrigeração, sendo necessário para manter alimentos e bebidas das pessoas que se utilizem no velório, mesmo que por um breve período. Senhor presidente, esgotado o material do expediente. só que em respeito ao nosso diretor, Roberto Páscoa, ele colocou aqui uma ressalva, eu quero ser justo, ele falou assim que houve sim participação nos regionais, tanto é que ele foi, o Karatê foi campeão dos Jogos Regionais, o Edinho, que é o esposo da Priscila aqui da Câmara, foi campeão de capoeira. É, de fato, não é só futebol, que é esporte, eu quero parabenizar esses agudenses que levaram o nome de Agudos ao pódio. Aliás, a turma da equipe Kaiser é um exemplo maravilhoso de pessoas que nós temos que estar sempre elogiando, ganharam, esse exército, Roberto Páscoa, ganhou um título a nível nacional. mas eu quero dizer, Roberto Páscoa e os demais atletas que levam bem alto o nome dos agudenses da cidade, que as críticas que aqui fazemos não são para os atletas, são apenas para a secretaria que deixou, que deixou não, a secretaria que está com o secretário interino e a Câmara entende sim que tem que ter um secretário mesmo, Roberto, secretário efetivo, tá? E da área do esporte, visto que o nosso querido Welton Barros é um expert em comunicação, uma pessoa espetacular, honestíssima, mas está sobrecarregado. Então, o nosso respeito, sim, aos carapecas de agudas que ganham de tudo, aos capoeiristas, mas a crítica aqui é mais em cima das obras que estão em atraso, porque as licitações não estão andando, outras coisas que eram para ser feitas com mais celeridade, não estão sendo feitas, porque, como disse o vereador de Ivan, não sabemos a quem cobrar, e tem que ter quem cobrar, tem que ter sim, tá? Então é isso. O Josser pediu a palavra, pois não, Josser? Questão de ordem, quando o Páscoa, ele falou aí que realmente o Karate participou, eu fui um das pessoas quando teve os jogos regionais, falei que Agudos não tinha, não teve a participação de Ivan. Por quê? Porque anos anteriores, a delegação participou com números maiores de pessoa, né, a cidade de Agudos. E esse ano realmente aconteceu o quê? Que foi somente a capoeira e foi somente o Karate, a qual respeito pela trajetória que tem na nossa cidade, os dois, mas quando a gente fala de esporte, a gente não pensa somente nos dois, a gente pensa no total, Auro. Então, o que eu estou justificando aqui? Que quando a gente, quando fez a cobrança que não participou dos jogos regionais, foi a delegação, se eu não me engano, foi a menor delegação que o município de Agudos mandou dos últimos tempos. Então, foi essa cobrança que eu fiz na época e continuo cobrando, respeitando sim o Páscoa, respeitando sim todo o pessoal do Karate, mas que a gente não enviamos uma delegação maior, não enviamos. Então, com isso, a cobrança anteriormente. É isso que a gente quer. Falar do Roberto Páscoa, do Murilo Alves. Não, não, não é ele. São o Alconcur, esses meninos aí, o Murilo Alves foi até para a Olimpíada. Isso aí. Então, esse pessoal da Kaizen aí, nosso Edinho aqui, o Capoeira, a esposa dele, ótimo, maravilhoso, mas tem que ter mais investimento no esporte, sim, tem que ter alguém que responda com mais, né, com mais frequência ao esporte. É isso aí, eu concordo? Concordo, porque eu sou governo que eu vou fechar os olhos, não. Tem que criticar, quando tem que criticar, tem que aplaudir, quando tem que aplaudir. Hoje, infelizmente, tem que fazer essa ponderação mesmo. Oi? É isso aí. Não é porque a gente é governo que vai fechar os olhos, não. Bom, encerrou então o nosso material de expediente, vamos pedir aí para o André a chamada dos vereadores para dar início à ordem do dia. Os vereadores, os vereadores, os vereadores entraram em consenso de não usarem a tribuna hoje em razão do tamanho do que vai ser a sessão, porque temos inúmeros projetos para votarmos hoje, inclusive emendas impositivas para fechar o orçamento, que é o projeto mais importante do ano, que são os destinos do dinheiro do município para o ano que vem. Tá bom, gente? Então, nós vamos fazer a chamada. Você acha que merece primeiro uma pausa? Demora, vocês acham que é melhor suspender a sessão agora? Vou começar. Nós votaríamos todos os projetos, deixa a LDO, deixa a LDO e deixa o orçamento. a gente faz uma pausa depois de votar, a gente vota os projetos que estão na Câmara sem a LDO e sem o orçamento, porque vai entrar as emendas depois. Aí a gente suspende depois que votar os projetos, suspende sem o orçamento e sem a LDO. Para a gente poder depois ter tempo de fazer as emendas. Todos concordam? Tira os dois. mas vai entrar na hora do dia, óbvio. Só que fica lá para o final. Isso, tá bom? Vamos lá. Todos têm já os pareceres, né, André? E... É, beleza. Então, a chamada, André. A chamada. André Luiz Capóstolo Otaviani, presente. Auro Aparecido Otaviani, Benedito Ferreira, Ederson Roberto Mainini, Hélder Fabiano Camilo, José Carlos da Cruz, José Roberto Artioli Jr., Joster Aparecido de Melo, Luiz José Breve, Marcos Roberto Dias, Paulo Edivan Menezes Elias, Pedro André Vicente, Samuel Aguiar Ferro. Senhor presidente, estão presentes os três vereadores. Samuel Ferro, cadê o Samuel, hein? Chama o Samuel. Não, não, Samuel não está aqui. Havendo o quórum, em nome de Deus, e pela grandeza da pátria, os vereadores de Agudos iniciam a hora do dia às 16 horas e 28 minutos do dia 4 de 12 de 2023. Projeto de lei nº 103 de 2023. Dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais para o desenvolvimento da atividade econômica e geração de empregos no município de Agudos e da outras providências. Os pareceres estão pela aprovação. Então, os pareceres estão em discussão. Em votação, pareceres aprovados. Projeto de lei nº 103... Também está aprovado a urgência especial... Está faltando a minha extratura. Estou fazendo agora a urgência especial. Está faltando a minha do Marquinho. Quer assinar, Marquinho? A urgência especial? Vai assinar, Marquinho vai assinar também. Então, os 13 vereadores... Já tem mais um aqui, o Pedrinho. Vai assinar, Pedrinho? A urgência especial? Os 13... Incentivos fiscais para o desenvolvimento de atividades econômicas e geração de empregos no município de Agudos e da outras providências. O projeto está... dispensa a votação da urgência especial porque os 13 vereadores concordam que a matéria entre hoje. Vamos, então... Em discussão, o projeto? O projeto está em discussão. Alguém quer discutir o projeto? Esse é o do 5%, gradualmente vai subir caso haja a venda do terreno imediatamente vai ser fato gerador de... Já imediatamente já é fato gerador de ITBI e de IPTU. Entendeu? Está em discussão o projeto. com o vereador quem pediu a palavra? Jóster primeiro, depois Juninho, depois Samuel Ferro. Esse é o projeto... 103. ... da concessão de incentivos fiscais para aqueles... para desenvolvimento de atividades econômicas e geração de emprego no município de Agudos, ou seja, os loteadores que queiram fazer empreendimentos na cidade. não vão começar a pagar impostos a partir da da extensão territorial urbana. Serão pagos os impostos apenas após, aliás, 5% no primeiro ano, 10% no segundo, assim sucessivamente até o quarto ano, sendo, podendo até ser reeditado por mais quatro benefícios. mas, se o lote for vendido, o fato gerador de impostos é imediato, propiciando assim para a cidade emprego, renda e de outros benefícios que qualquer cidade sonha. Um país que... e uma cidade um país que não tem atrativos, não tem investimentos. É por isso que eu quero daqui, ao abrir essa discussão, dizer da importância do projeto, Juninho. Da importância do projeto. Piratininga é um exemplo de estado que cresceu, se desenvolveu e conseguiu a sua independência financeira após os inúmeros loteamentos que para lá foram. E agudos precisam de dinheiro, a população precisa de oferta de lotes para poder comprar e assim por diante. O debate pode ser longo, não tem problema. Eu vou passar a primeira palavra para o vereador Jócia que pediu primeiro, depois ao Juninho, ao Marquinhos, ao Dr. Samuel e depois colocar em votação. Jócia. Obrigado, Sr. Presidente, discutiram o projeto. É um projeto muito importante, um projeto que vem para essa casa, porém, discordo do regimento de urgência, eu acredito que daria para a gente explanar melhor, conversar melhor, porque é um projeto que vai mexer também um pouco na questão do orçamento do nosso município, sabendo que o nosso município, Juninho, já falaram pelo secretário de Finanças o ano inteiro, falaram pelo presidente da Câmara que a gente está em declínio, estamos caindo tudo isso. Então, quando chega um projeto desse falando de isenção, reduzindo os percentuais aí, assusta realmente a todos. Então, por isso, o meu posicionamento quanto ao regime de urgência que a gente não concorda, não concorda, assinei o regimento de urgência, porém, eu acreditaria para ter um debate melhor. E a população que nos ouve, qual que é a importância disso? Ah, todo empreendimento que foi feito em agudos não vai pagar o IPTU? Não, vai ser o quê? Primeiro ano, 5%, segundo ano, 10%, terceiro ano, 15%. Aqui, está na planilha aqui do projeto de lei 103. E isso faz com que, por mais que as construtoras vão trazer emprego aqui, pedreiro, bendito pelo auro, nas reuniões que a gente estava aqui, porém, a gente se preocupa do quê? Qual seria algum impacto financeiro para o nosso município, Júlio? Então, são essas preocupações que a gente tem que ter. Por quê? É inédito, e isso é inédito, nos últimos tempos de agudos, essa Câmara está aprovando isso, aprovando isso, mas deixar bem claro que é para todo o empreendimento que for feito na cidade de agudos, todos os empreendimentos. Sim, todos os empreendimentos. Estou errado nisso? Não, está certo. Está certo? Não, 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 não. É outro exemplo. Vou ligar, vou ligar para ele. essa é outra coisa. É assim, que não pode entrar em salvação urbana, vai ter que voltar a outro. A gente está mudando a área, perímetro rural. São dois pontos, todos os tempos de agudos. para o perímetro urbano. Essa daqui, essa 103, é somente autorizando isenções para quem for fazer empreendimento dentro da cidade de agudos. Vamos supor, o senhor tem uma área aqui, o senhor tem um terreno lá, o senhor quer fazer um empreendimento aqui? Vale para todos. O senhor pode fazer. Vale para todos. Para virar perímetro urbano, tem que votar cada área, quem solicitar, vai ter que votar. Se for rural, tem que votar. Esse, esse específico, isso aí. Essa é a lei para todo mundo que quiser empreender em agudos, vai ter esse desconto. Porém, vamos imaginar que o seminário, amanhã vai lotear, fazendo o seminário lá. Ele vai ter que vir aqui, passar pela Câmara para ser perímetro urbano. Isso, isso aí. Bem explicado para a população. Mas esse é bom, o exemplo que a gente dá bem claro, é o, se cada um nós tivesse um terreno aqui, a gente quisesse lotear ali, a gente pode lotear, certo? Sem precisar passar pela Câmara, igual a gente vai passar agora. Mas essa lei aqui vai valer para o meu empreendimento. Sim, claro. Aquela lei lá, é somente para quem é rural, vai passar para urbano. Se já for urbano, não precisa. É para ela ser envolvida nessa lei. Entendeu? Se já for urbano, não precisa a operação adjetiva. não precisa. Se é urbano, não precisa. Mas assim, é um projeto importante, importante, que pelos meus três anos, que a gente vai entrar para o quarto ano aqui, a gente cobra, eu cobro, não precisa, Auro, mandar tudo em regime de urgência. Tudo é mandar para o regime de urgência. Aí dá as discussões, aí tem que trazer de última hora pessoas para poder falar, como vai funcionar, que daria para a gente discutir isso aí dez dias, aí eu acho que seria ideal. mas é um projeto importante para o nosso município, sim. Muito obrigado, Auro. Muito bem. Jolinho. Senhor presidente, discutindo o projeto, fico muito feliz por esse projeto. Não sei quem teve a ideia, mas saldo quem teve essa ideia. Uma vez que o país passa por um dos piores momentos, sendo cortados fundos municipais, e é isso que o município precisa. Precisa gerar a sua própria riqueza. E automaticamente com esse projeto, a partir do momento em que você isenta uma empresa por um período determinado de tempo para que ela realize os investimentos, ainda assim, vereador Leodão, dentro dos 5% do primeiro ano, você tem já um valor exponencial a mais do que o ITR que era cobrado. Então isso automaticamente já ajuda o município. Sem contar que no final do quarto ano teremos aí os 20% de arrecadação referente aos impostos, mas além disso, automaticamente, como foi dito por vossa excelência, o terreno a partir de comprado, quem adquirir esse terreno, passa a pagar 100% dos impostos pertencentes a essa propriedade. Então eu tenho certeza que automaticamente isso vai retornar para o município em geração de emprego, de renda, consumo, fomento no comércio local, e como esse investimento, que venham outros da mesma forma, da mesma magnitude, para a cidade. e até aproveito para fazer esse convite para que também realizem esses investimentos em doméria. Tem bastante área lá. Façam um loteamento lá também. Senhor presidente, encerro aqui, de novo, enaltecendo a importância disso. São políticas públicas voltadas à implementação, geração de emprego, de renda, trazendo e incentivando empresários, investidores, para que venham para a cidade, para o município. Muito obrigado, senhor presidente. Nós temos que ter leis modernas para atrair investimentos. A palavra é essa, viu? Leis modernas. Doutor Samuel, um dos... seu pai é um dos empreendedores que estão sofrendo pela lei velha. Exatamente, Auro. E como o país está muito complicado, você fazer um loteamento hoje em dia, você fazer um condomínio fechado, você fazer todos esses investimentos, pagando o imposto, o imposto hoje, que é o IPTU, todos os impostos municipais em área de pasto, sem a venda, porque para você fazer isso, você precisa de autorização ambiental, você precisa de CETESB, SABESP, IBAMA, Grapuaba, para depois de tudo, ainda assim, passar pelo cartório para fazer o loteamento, para demarcação de área, para poder pagar o imposto. Então, eu acho justo isso daí, porque muitas vezes você desincentiva o investidor a tentar fazer o negócio aqui em agudos. Então, é um negócio que vai beneficiar o empresário e vai beneficiar a população para que novas áreas sejam demarcadas como territórios urbanos e esses investimentos são importantíssimos para o município. Isso não é uma coisa a curto prazo, é uma coisa a longo prazo. Ninguém faz um loteamento, ninguém faz um investimento a curto prazo. Então, isso leva quatro a cinco anos para começar. Então, você começa a pagar os impostos de uma vez só, você já desiste na hora, então, isso não atrai novos bairros, novos empreendimentos imobiliários que atraem emprego para o município. Esperamos que na época da venda o mercado imobiliário esteja muito melhor do que hoje que está em queda livre. Muito obrigado. Meu torcedor Samuel, Marquinhos, como o Joster foi bem claro aqui, nós gostaríamos que esse projeto viesse já há vários dias já aqui na nossa cidade, na nossa casa, na Câmara, e deixar bem claro também que vai sim, o que eu conversei com o Joster, conversei aqui com o nosso jurídico, se paga 5% no primeiro ano, é isso, então, já aumenta o valor ao invés de pagar IPTU, vai pagar, quer dizer, ao invés de pagar ITR, vai pagar IPTU, mas paga 5%, já é um valor acima do ITR. Senhor presidente, algumas pessoas me questionam aqui, independente, se é ou se não é, mas me questionam, essa área de trás aqui, que é do prefeito ou do pai do prefeito, se ela é urbana ou rural, e eles, algumas pessoas, o senhor sabe que a política ela é assim, se vai privilegiar o atual prefeito ou o seu pai por conta disso, essa é uma questão independente, se ele for fazer um loteamento, independente, nós gostaríamos de saber, porque as pessoas questionam, falam assim, ah lá, você vai votar, nós queremos desenvolvimento de nossa cidade, mas acredito que ali já seja área urbana, eu não sei, eu perguntei aqui para os vereadores, porque aí o pessoal, o senhor sabe que política cutuca de todo lado, então o senhor poderia até responder para nós, para que ficasse bem claro para a população que nós estamos votando aqui, que é para urbanizar a cidade, melhorias para a cidade, então gostaria de perguntar para o senhor. Veja bem, essa lei, ela pode beneficiar todo mundo, se o pai do prefeito for beneficiado, o cidadão também será, ele terá mais ofertas e lotes, havendo mais ofertas, o preço automaticamente tem que ser mais baixo, eu não sei, porque o prefeito, que eu saiba, o ex-prefeito não pediu loteamento naquela área ainda, não pediu para o Grapoab liberar lá um loteamento, eu não sei, ele não tem nada, nem o pedido da prefeitura de loteamento ali, mas eu acho que deveria pedir, sim, acho que deveria pedir o fato de você ser parente do prefeito, não impede você ser empreendedor, tem que empreender, eu acho até que lá já há extensão, sim, eu acho que há extensão, não sei, quiser fazer um requerimento escrito, para perguntar se aquela área é urbana ou é rural, nós podemos fazer ele votar, agora, quero deixar bem claro, se parente de um vereador, parente de um prefeito quiser empreender, ele tem que se beneficiar dessa lei, não tem problema algum, Deus abençoe que tenha parente de vereador aqui, parente de prefeito, para se beneficiar de leis que sejam atrativas para trazer emprego, renda para a cidade, eu queria ter, eu tinha dois alqueiros ali onde deu o meu salão de festa, eu queria ter ainda ele, que eu ia tomar o porra de ganhar dinheiro, só que eu não tenho mais, infelizmente eu perdi para a Giota a minha área lá, a Giota me tomou quando eu quebrei, eu dei para a Giota para pagar a dívida minha, eu tinha dois alqueiros ali com o Pisa Serraria, lembrando que a Giota já é crime, então eu torço para todo mundo ter área próxima da cidade, o senhor perdeu por, é impréscimo, não pode falar a Giota, presidente, não pode falar a Giota porque a Giota já é crime, não pode falar a Giota. É, mas eu pareci de Giota, dinheiro, eu disse, eu te empresto dinheiro, mas eu quero aquela área de garantia, eu dei e perdi a área, isso faz 30 anos, é para eu estar rico já, mas se tiver alguém, mas eu gostaria então de fazer o requerimento porque a população questiona, nos questiona. Eu peço perdão pela minha, peço perdão pela população, porque eu deveria ter a obrigação de saber, nós vereadores tínhamos a obrigação de saber, mas eu tenho certeza que não há nenhuma área do presidente. Mas eu gostaria, como o senhor falou, se pudesse fazer um requerimento, faz o requerimento. A área pertencente ao ex-prefeito, Carlos Otaviani, ela é urbana ou é rural, está em discussão o requerimento. eu já discuto, na discussão, na discussão, se for do ex-prefeito, que ele tenha peito, execute logo o loteamento, quanto mais terreno tiver a venda, melhor preço tem para a população e ali é uma área central que vai ter um monte de interessados, se Deus quiser. Então, se ele tiver peito agora, aproveite o benefício dessa lei e faça, faça, na verdade, a lei é para atrair parente, não parente, digo, da China, do Egito, quem quiser viver assim agudos, sejam bem-vindos. Pode vir de onde quiser, vai. Perdão, o breve pastor falou para mim, não, tira, vou tirar da ata então, apaga aí, apaga aí, mas quem quiser investir em agudos, pode vir investir, será muito bem-vindo. Sem a palavra que eu falei que o breve já ouviu torto aí. E eu respeito que o breve é pastor e não pode trazer maldição, só bênção, não é breve? Está, vamos discutir aí no projeto? Vai lá, o Jócio. Mas assim, eu também, esse não é questionamento, o Auro, de quem que é o dono do empreendimento, não é isso, né, Juninho? Todo mundo, que se existe a lei, a lei é para todos, né? Mas a dúvida do vereador Marquinhos, que é o autor do requerimento, Marcos, Marcos Dias, é mais para quê? Para saber se lá é perímetro urbano ou perímetro rural, né? E se realmente faz parte. Mas, O Auro, tem que colocar no requerimento qual área, né? É a área perto do padeirinho, né? É essa, né, Marcos Dias? É a área para colocar no requerimento, entendeu? Essa área. O Joster, em discussão aí do... Eu acho que ali, eu acho que ali é extensão, como é que fala? Extensão de rua, eu acho que é. Eu acho que é apenas extensão de rua, eu acho. O que nós temos que entender é o seguinte, independente de quem seja a área, se ela fosse minha enquanto vereador, a lei que vai ser aprovada, ela me faculta, desde que eu tenha legitimidade de posse, né, não sou formado aí como doutor Auro e tal e outros aí, mas aí a lei me garante, né? Se eu não tiver legalidade, aí eu não posso exercer nenhum direito. É o caso dos empreendedores que estão vindo aqui apresentar isso. Inclusive, seria importante, senhor presidente, explanar alguma coisa, porque eu entendo ser importante, a gente tinha muitas dúvidas como o vereador André, como o vereador André disse, havia algumas dúvidas em relação a toda aquela parte que estava sendo delimitada, né, dentro do município para ser encaixada como área que passaria a ter uma tributação como área urbana. A nossa preocupação se o imposto ia abranger, um exemplo, o Juninho tem uma propriedade e ele já vendeu para os empreendedores. e eu tenho uma propriedade ali perto e eu não quero vender a minha propriedade. Então, a nossa preocupação era essa. Eles serão tributados? Foi esclarecido? Não. Só as áreas delimitadas mediante a lei, a legislação agora que diz que aquela área passa a ser urbana e não rural. quantas áreas que pertencem ao ex-prefeito eu concordo poderia pertencer a outra pessoa. É direito se tem legitimidade de posse a lei me beneficia ou beneficia qualquer pessoa. Agora nós estamos tratando de desenvolvimento. É claro, a minha sugestão fosse que o projeto fosse retirado por causa dos debates e a gente já começa a debater aqui a coisa pega fogo vira um negócio de doido. Mas que fique claro, a intenção da Câmara é realmente trazer empreendimentos que gerem empregos, gerem recursos, isso tudo é legal. E vamos acompanhar de perto o desenvolvimento. Em relação a outras coisas que foram tratadas e abordadas aqui, é interessante saber com quem nós vamos amanhã os empreendedores, se eles têm esse recurso mesmo para não deixar a cidade na mão depois. É isso. Depois então, já coloquei em votação o requerimento do vereador Marquinho. Discussão, em votação, aprovado. Então, aquela área, se é perímetro urbano ou não. Eu acredito que seja perímetro urbano, sim, porque, pelo menos a área que eu, no meu salão de festa, lá Marquinho, salão de festa meu lá, levei uma paulada do PTU lá, rapaz, porque o ex-prefeito ficou com raiva de mim que é hora de oposição, me tacou o imposto lá na minha área, lá que era a Fazenda, a Serraria, ele declarou de perímetro urbano, acho que também não deixou o carlão sem chumbo não, acho que deve ter posto o carlão também em todas as áreas que pertencem a ele como perímetro urbano para poder prejudicar a gente que nós nem estávamos vendendo lote, não estávamos nem vendendo, mas ele deu essa bugada no carlão e eu tremei. Não tem problema, Deus é maior, né? Vamos pôr em votação então? Está... Oi? Projeto 103. Isso. Vamos colocar em votação os que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se levantem. O André também vota. O André também vota. Bom, o projeto foi aprovado por unanimidade. Pedrinho, favorável também, né? O projeto que cria esse benefício aos empresários foi aprovado por unanimidade. Está vendo? A Câmara é isso para isso, para brigar, debater os assuntos e pensar na cidade. Olha, o bem comum é que interessa, na verdade. Nós divergimos muito, mas só que no bem comum a gente está sempre junto. Aprovado por unanimidade, eu quero que os empresários aqui estão presentes que ajudaram a elucidar, tirar as dúvidas do projeto, agradecer a presença deles aqui. O pessoal, muito obrigado pela presença, ajudou a elucidar as dúvidas, ajudou a nos orientar aí os nossos votos. Fico feliz que, além de vocês, outros tantos empresários virão para cá propiciar riqueza, propiciar renda ao nosso município. Por isso que Agudos, muitas pessoas estão vindo investir em Agudos, porque a Câmara é aberta, o prefeito é aberto a novos investimentos. Por isso que Agudos é uma cidade diferenciada. Questão de ordem, senhor presidente. Muito melhor, a melhor cidade para morar na região é Agudos. Palavar aqui. Questão de ordem, por conta até de uma votação, eu achei injusto quando o senhor prefeito fez aquele vídeo, então, mostrar que os vereadores estão votando a favor do desenvolvimento da cidade. Eu votei a favor daquela outra vez, o senhor falou, a oposição votou contra, e eu votei a favor... do financiamento, que é para beneficiar a cidade, eu votei a favor... Eu não gostei de ouvir também, eu não gostei de ouvir. Até o senhor falou assim, a oposição votou contra, eu votei a favor, então, os vereadores aqui estão votando a favor e benefício à população, em crescimento à cidade, então, gostaria que o senhor prefeito agradecesse a todos os vereadores, a população agradecesse, porque os 5% de IPTU vem já para a nossa cidade. Parabéns à Câmara, parabéns ao prefeito, aos que foram investir na cidade, essa Câmara sempre colaborou, é verdade, eu não gosto quando generaliza a crítica, parabéns aos vereadores que aprovaram, eu agradeço, em nome do grupo do prefeito, eu quero saudar todos que votaram a favor, a gente discuta, a gente briga, mas a gente pensa em agudos, é por isso que agudos vai para frente, o Tenor, o Flávio, o grupo aí, a equipe da... os empreendedores aí, contem sempre com a nossa cidade, tá bom? Que Deus abençoe, que todo mundo que vir para cá tenha lucro, o lucro, ele faz parte da atividade mercantil, o fito é ter lucro mesmo, tá? E Deus abençoe, agudos é uma terra próspera, e que muitos venham prosperar aqui e fazer, melhorar a vida dos agudenses. Particou, então, André, aprovado pela unidade, vamos ao segundo projeto. Projeto de lei número 104, 2023. Dispõe sobre a organização territorial, estabelece novos limites para a zona urbana da cidade de agudos e da outras providências. Os pareceres são pela aprovação. Os pareceres do projeto estão em discussão, em votação, aprovado. Vamos ao projeto. Projeto número 104, 2023, dispõe sobre a organização territorial, estabelece novos limites para a zona urbana da cidade de agudos e da outras providências. O projeto, então, que dispõe sobre a organização territorial, para que alguns casos que são hoje rural se transformem em área urbana, está em discussão. O vereador Joster vai abrir a discussão do projeto. Obrigado, André. Esse aqui é o projeto que a gente discutiu antes de começar a sessão, e ficou bem claro, acredito, para todos aqui o que está acontecendo com esse projeto. Eu vou explicar, André, porque acho que a população merece trazer a transparência de tudo isso que a gente vai votar hoje. E eu sempre vou me posicionar quanto a isso, a trazer esclarecimento. Esse projeto nada mais é do que é pegando uma área que é rural e vai transformar em área urbana. Somente essa área que tem aqui. Então, toda essa área, André, que nós estamos aprovando, no projeto tem a matrícula, tem a matrícula do projeto, onde ela é localizada, Juninho. Então, está tudo nisso. Então, aqui, não é para a gente autorizar, lotear, porque não cabe a nós. Nós estamos só fazendo do quê? Pegando uma área dentro do município que já faz parte de alguém e nós estamos autorizando ela a ser passada para perímetro urbano. Certo? Então, é isso que nós estamos votando hoje. para futuramente se vier lotear essa área, Juninho, a gente ter IPTU para o nosso município, todos os tributos que vai ter. Então, é importante deixar claro isso, que a gente está só transformando a área rural em área urbana. Somente essa área, não é todo o lugar, é somente essa área. Lembrando, Jost, que automaticamente a aprovação dessa lei, a área passando a ser urbana já passa a se computar o IPTU e não o ITR. É, que o projeto, se eles for lotear... Não, antes do loteamento, Jost. Hã? Automaticamente a área sendo urbana ela já começa a constar IPTU. Ah, ela já passa a ser, sim, sim. Aí se ela for, se o empreendedor... Dentro da aprovação da outra lei. Não vai ter mais o imposto do rural, ela vai ter... Só o imposto é do IPTU. Obrigado. Ok. Não havendo mais vereadores, então, para discutir o projeto, o projeto está em votação. Aprovado por unanimidade. Vamos ao próximo projeto. Projeto de lei número 105 de 2023. Dispõe sobre a organização territorial e estabelece novos limites. limites para a zona urbana e expansão do sistema viário da cidade de Agutos e da outras providências. Os pareceres são pela aprovação. Os pareceres do projeto estão em discussão, em votação. Aprovado. Vamos à leitura do projeto. Projeto de lei número 105 de 2023. Dispõe sobre a organização territorial e estabelece novos limites para a zona urbana e a expansão do sistema viário da cidade de Agutos e da outras providências. O projeto está em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 106 2023. Dispõe sobre o parcelamento do solo na forma de condomínio horizontal fechado para fins residenciais e da outras providências. Os pareceres são pela aprovação. Os pareceres estão em discussão, em votação. Aprovados. Projeto de lei Projeto de lei número 106 de 2023. Dispõe sobre o parcelamento de solo na forma de condomínio horizontal fechado para fins residenciais e da outras providências. Projeto está em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Projeto de resolução. Projeto de resolução número 15 de 2023. Altero o anexo segundo da resolução número 03 de 2020 para dispor sobre a redução de jornada de trabalho do cargo público de assistente contábil no âmbito da Câmara Municipal de Agudos e da outras providências. Os pareceres estão em discussão. em votação, aprovado. Projeto de resolução número 15 de 2023. Altero o anexo segundo da resolução número 03 de 2020 para dispor sobre a redução da jornada de trabalho do cargo público de assistente contábil no âmbito da Câmara Municipal de Agudos e da outras providências. O projeto está em discussão. Vereador Marquinhos vai iniciar a discussão. nobres pares, gostaria eu aqui de falar que hoje essa diminuição de jornada de trabalho seria para o nosso contador, que ocupa o cargo de contador. só que eu gostaria senhor presidente que também outros funcionários também tivessem esse benefício. Não só dessa casa como também da prefeitura que foi retirado salvo engano o ano retrasado que são as merendeiras que iria baixar para 6 horas e o senhor prefeito retirou e também hoje no caso para o nosso contador que seria 6 horas. e acredito eu acredito não eu tenho certeza que os outros funcionários também merecem essa diminuição de carga horária. Claro fica a critério a mesa diretora colocar em votação o contador da câmara exercer 6 horas 6 horas quer dizer não acho injusto mas gostaria também que o senhor pudesse analisar e verificar outros funcionários também colocar também porque nós somos perguntados para os outros funcionários se também poderia ter essa questão eu não sei se o senhor foi questionado isso porque o presidente é o senhor. Não é eu acho válido esse pedido seu eu só estou colocando o do Diego hoje porque o técnico contábil na prefeitura é 6 horas eu já quando fui secretário de saúde fui eu quem deu pontapé inicial e graças a Deus hoje a lei da enfermagem faz 6 horas ortopedia fisioterapeutas faz 6 horas assistente social faz 6 horas enfim tem umas 10 uns 10 cargos da prefeitura que já fazem 6 horas as berçalistas eu fui nos que me empenhei e aprovamos 6 horas para as berçalistas mas eu era secretário o secretário na função de executivo como eu estava tinha poderes para tal hoje nossa atribuição é restrita aos limites do legislativo mas a a Meire e a Juliana por exemplo também e a Dona Maria já fazem 6 horas que nós também assim o fizemos os advogados já fazem 6 horas falta poucos funcionários aqui para para que tenhamos todo mundo com 6 horas se Deus quiser dentro do legislativo quem sabe nós vamos avançando e conseguimos dar para todos depende depende assim da da possibilidade por que? porque nós aposentamos aí algumas pessoas aposentou-se outras pessoas já nós não abrimos concurso ainda mas eu acho que quando houver disponibilidade de funcionários para suprir todas as faltas não tem por que não dar para os outros só falta acho que meia dúzia funcionários para fazer 6 horas só faltam os 4 3 da contabilidade que é o Pedro a Bia e a Ju a Kátia só a Vitória o Aniel quer dizer falta aí meia dúzia funcionários só para ter 6 horas então eu não vejo o porquê que se nós pudermos dar deixarmos de fazer prometo que vou ver com todo o carinho do mundo o que elas merecem também vocês todos merecem já fiz graças a Deus não o Chul não o Chul tem que ser 24 ele e o Chul com confiança é 24 horas então se Deus quiser aos poucos abrindo outro concurso breve porque a Silmara aposentou a Gi aposentou eu prometo que vou ver com carinho essa possibilidade visto que só faltam elas aí tá se Deus quiser vai dar certo sim eu quero saudar ali o pessoal que veio nos dar uma aula de empreendimentos muito obrigado foi importante vir vocês aqui para que elucidasse todas as dúvidas muito obrigado mesmo que Deus abençoe e prospere e também ajude a Gusa prosperar tá bom muito obrigado abraço obrigado viu breve mas eu prometo que vou ver eu só quero argumentar aqui senhor presidente e por uma questão que eu entendo ser justa nada contra a pessoa do Diego espero que isso não gere nenhum constrangimento não quero constrangê-lo até respeitando a presença dele aqui nós já fomos questionados em dados momentos que a Câmara e o funcionalismo público elas são distintas na sua forma de reger de administrar e os nossos funcionários aqui alguns já receberam algumas gratificações outros não serão beneficiados né aqueles que exercem o cargo na prefeitura tem um horário diferenciado do que o Diego faz na mesma função porém eu entendo que se o benefício não pode se estender a todos como o senhor mesmo está falando aqui então eu vou posicionar o meu voto contrário até respeitando também os funcionários da prefeitura municipal claro que não tem nada a ver com a Câmara mas é por uma questão da minha consciência que eu acho que seria justo para todos nada contra a pessoa do Diego perfeito é que o técnico repetindo o contábil da prefeitura já é seis horas tá então nada como estamos equiparando aqui mas eu respeito todas as opiniões não tem problema algum talvez aí tenhamos votos contrários eu respeito eu estou me comprometendo me comprometi com o Diego a colocar esse projeto assim que houvesse condições para fazê-lo faz ele vem pedindo isso aí faz uns quantos anos uns três quatro anos já seis anos falei um dia se der certo a gente aprova esse projeto tá vendo então eu tô colocando como tudo que eu trato é muito assim de olho no olho muito falou olha que ideia eu coloco já tem muitos serviços atrasados vamos colocar em dia o Diego hoje é um funcionário exemplar graças a Deus ele você vê eu falei eu quero hoje que você devolve 270 mil para a prefeitura não foi Diego ele deu um jeito e resolveu mandou o mesmo dia o dinheiro então eu sei o que eu tô fazendo porque o gestor que não tiver uma equipe afinadinha para o serviço agora eu não posso para a prefeitura ele tem que dar falar vamos dar seis horas para todo mundo que aí a prefeitura pode parar agora na câmera eu sei o que eu tô fazendo fiquem tranquilos que eu só tô fazendo isso porque é possível sem o meu prometimento do trabalho tá bom mas tudo bem bom você que tá presidindo alguém mais para discutir não havendo mais vereadores para a discussão do projeto o projeto está em votação eu vou pedir para que então os contrários se manifestem projeto aprovado por nove vereadores a favor e três contrários lembrando que o presidente da câmara não vota só em caso de empate então aprovado o projeto vamos a leitura da moção moção número 34 de 2023 de autoria de todos os vereadores conseguindo a moção de apoio aos excelentíssimos Rodrigo Pacheco presidente do senado federal Arthur Lira deputado federal presidente da câmara dos deputados para reiterar a imensa importância em se garantir as prerrogativas do congresso nacional como único legitimado para legislar em tudo aquilo que lhe é próprio de sua competência especialmente acerca da matéria presente no recurso extraordinário RE 635659 referente ao tema das drogas e da ADPF 442 atinente ao tema do aborto observando o que dispõe a constituição federal e lembrando que o supremo tribunal federal tem como função comportar-se como guardiões da carta magna e não como legislador senhor presidente a moção então está em discussão queria comentar essa moção eu recebi uma ligação de uma pessoa de Mojimirim Mojimirim é um evento da igreja católica é um evento da igreja católica que me propôs a trazer para os viradores é o seguinte estão querendo aprovar o aborto no Brasil né André não precisa dizer nossa posição que o direito brasileiro fala a vida doutor Samuel que é médico doutor Samuel o direito fala assim a vida acontece a partir da concepção do óvulo se ela se ela acontece no direito brasileiro a partir da concepção do óvulo qualquer ato para tirar a vida depois da concepção do óvulo ou com uma semana duas semanas é assassinato é genocídio e eu me propus a pedir aos vereadores para que façamos essa moção de repúdio ou então de apelo ao congresso para que não aprove essa barbaridade o aborto já é legalizado no país quando? em caso de estupro da mãe em caso de estupro da mãe em caso de risco da vida da mãe para ter o bebê já existe aborto no Brasil em casos legais nós não vamos aqui nós não vamos aqui legalizar o genocídio matar infanticídio matar crianças no ventre da mãe você pensou como é que dói você pegar uma pinça fazer assim no corpinho já pensou no corpinho do bebê você pegar uma pinça enfiar lá apertar e puxar puxa o zóinho puxa o narizinho puxa o ouvidinho já pensou você matar uma criança no ventre da mãe já viram o vídeo já de como é que funciona o aborto assim ó você pega uma pinça aperta e puxa você já pensou o bebezinho fica assim meu é um crime um país que aprova uma lei dessa aí não dá para ir para frente porque acho que Deus tira a mão então quero que o congresso nacional se atente a isso o aborto já é previsto nos termos das leis aí de estupro e de risco da mãe morrer também tá então por isso que eu estou pedindo para vocês para nós pedirmos apelarmos ao congresso para que não deixemos que matem as crianças no ventre da mãe para terminar ó estava vendo um vídeo ontem estava vendo um vídeo ontem a mãe tinha cinco filhos tinha quatro dito a mãe tinha quatro filhos ela era muito pobrezinha doutor Samuel mãe pobrezinha tinha quatro filhos e essa gestação do quinto era muito complicada os quatro estavam passando necessidade já a mãe foi no médico o médico falou assim vou fazer seu aborto aborta sim você vai abortar alguém falou para a mãe assim não ela foi no médico o médico falou assim não faça isso bem não faça isso não aborta não a criança vai sofrer isso isso ela teve o quinto filho ela teve esse quinto filho o nome do filho é Cristiano Ronaldo sabe como eu chamo o quinto filho chama-se Cristiano Ronaldo cinco bolas de ouro cinco bolas de ouro o melhor do mundo oito sei lá o melhor jogador do mundo por um tempo e ele fala assim ó eu ganho o dinheiro o dinheiro que eu ganho a primeira coisa que eu quis fazer é comprar uma casa para minha mãe que me teve ela passava fome para me dar o que comer então quantos Cristianos Ronaldos quantos cientistas quantos médicos quantos grandes homens que o planeta Terra teria se esse crime de matar criança na verdade fosse mais mais criminalizado no país agora descriminalizar o aborto jamais é isso que eu quero pedir a compreensão de todos muito obrigado eu sei que todo mundo aqui pensa assim não tem ninguém aqui que é abortista tenho certeza mas que fique nos anais da câmara daqui a 50 anos alguém vai ver esse vídeo aqui vai falar os vereadores e agudos já não dava no século 21 no primeiro quarto do século falava isso e a nossa posição em agudos é clara muito obrigado sobre isso daí o que aconteceu é uma história de um médico americano que ele é considerado o pai do aborto o nome dele é doutor Bernard Nathanson ele era um médico que criou e é considerado o pai do aborto ele mentiu na época quando começou em 1926 dizendo que havia 10 mil abortamentos clandestinos por isso ele resolveu fazer as clínicas de abortamento que eram em médias 120 abortamentos dias ele tem na conta dele 75 mil abortamentos abortamento é o processo aborto é o feto que é de retirado tá então esse processo e ele passou e ele mudou de opinião a partir do momento que quando ele introduzia o sucador para tirar o feto a criança se mexia a criança agonizava o feto agonizava e isso daí passou a ser chamado o grito silencioso ou o grito da cureta então a criança o feto está na iminência da morte então isso daí foi o maior genocídio da história humana não foi só as guerras foi as clínicas de abortamento então como cristão nós não temos direito de tirar a vida do próximo é por esse motivo que eu sou a favor aí desse dessa aprovação dessa moção para o senado para o congresso nacional para que essas crianças não sofram imagina você apertar a cabeça de uma pessoa com uma pinça com uma agulha ou com um alicate de pressão sem a pessoa querer gritando urrando de dor isso chama-se o grito da cureta a criança sofre no momento em que está morrendo obrigado senhor presidente parabéns pelas palavras doutor do auro também eu também sou a favor dessa moção de repúdio porque eu sempre vinha pedindo para Deus para quando eu chegasse nessa câmara todo o assunto que fosse assunto a favor da vida a favor de Cristo a favor da igreja eu ia estar aqui para votar a favor as coisas da igreja então por isso que o meu voto também aqui a favor dessa moção de repúdio e assim acontecesse com todas as câmaras do Brasil que mandasse essa moção de repúdio e mostrasse para os seus deputados que o Brasil nunca deverá ter o aborto no nosso país então por isso que eu vou estar aqui sempre em busca quem é a favor da vida então parabéns mais uma vez por essa moção de repúdio obrigado vereador mais algum vereador teremos parte da discussão não havendo vereadores para discutir coloco em votação a moção aprovado por unanimidade então vou suspender a sessão aqui por alguns minutos para que nós possamos conversar a respeito da da LDO e dos projetos que ainda tem para votação perfeito para que nós Não daria tempo hábil para a gente já fazer a emenda, já o Diego já encaixar no elemento ou sub-elemento que fala, Diego? É, não tem problema, mas é o seguinte, eu vou indicar R$ 25 mil para a reforma da escola... Já está vendo, hein, filho? Eles vão pegar a emenda de R$ 25 mil e ele vai colocar, depois já vai anexar o projeto, vai ser aprovado hoje, vai anexar já, vamos votar as emendas hoje, a hora emenda de R$ 25 mil para o João... José está vendo, hein, filho? Nivan R$ 25 mil para o esporte. O que acontece? Depois, vamos aprovar hoje, o Diego coloca no projeto, já está uma votação e a votação é hoje. A segunda votação é segunda-feira que vem, acabou. Não tem problema algum, é super fácil. Vai dar um trabalho de nós montarmos as emendas hoje, mas a gente faz, depois ele monta. Então, vamos parar por 15 minutos, meia hora, né? Meia hora. Meia hora e fazemos isso, tá bom? Então, queria pedir as desculpas da população de Agudos que está nos assistindo. Agradecer aí a audiência. A sessão hoje, um pouco diferente, em razão da votação da lei orçamentária, do plano plurianual. São os dois projetos mais importantes que a Câmara vota todos os anos. E com o advento das emendas impositivas, que estamos aí agora como novidades, né? Estamos votando no orçamento os repassos para as entidades assistenciais, a projetos que o vereador abraçou, e assim por diante. Então, foi por isso que tivemos essa suspensão da sessão por mais de meia hora, quase uma hora. mas estamos dentro dos prazos regimentais, legais, e, graças a Deus, está tudo pronto. Vamos pedir para o André para fazer a chamada dos vereadores para a ordem do dia, né? Já fez a chamada, né? Já. Então, vamos para o material da ordem do dia. Deus do céu. Projeto 10 Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração do orçamento do município de Agudos para o exercício financeiro de 2024 e da outras providências. É uma emenda de autoria dos vereadores Emenda da modificativa número 1 ao projeto de lei de 29 de agosto de 2023 que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração do orçamento do município de Agudos para o exercício financeiro de 2024 e da outras providências. Artigo 1º da nova redação ao inciso 5º do artigo antigo 65º da presente lei que passa a ter a seguinte redação. Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% do orçamento das despesas nos termos da legislação vigente. A emenda está em discussão. é simples. A prefeitura tinha 20% de flexibilidade no orçamento. Ele vai passar a ter 10% só com essa emenda. Eu acho que não tem problema algum porque a Câmara está aqui à disposição se precisar suplementar verbas. Não tem problema algum também de reduzir porque a Câmara vai estar sempre presente aqui caso haja urgência de tirar de um lugar para colocar no outro não tem problema algum. Então acho que apenas valoriza a Câmara esse projeto porque qualquer mudança do orçamento que vamos votar hoje apenas 10% o prefeito pode fazer por conta das suplementações e não 20% mais como ele tinha no orçamento passado. Eu sei que para o prefeito não é muito bom porque ele perde um pouco da sua autonomia mas se a Câmara ganha autonomia a gente está aqui preocupado em se precisar da nossa casa. Isso. E também trazer a transparência também do dinheiro público isso não quer dizer que vai prejudicar de forma alguma a prefeitura e o prefeito. Se for suplementar ele vai mandar um crédito adicional para nós aqui e a gente com toda certeza não deixou de aprovar nenhum mas eu acredito que dá para fazer dessa maneira por isso que a gente apresentou essa emenda de 10% que limite pode ter até de 20% mas eu acredito que nós vamos ter problema nenhum. Obrigado. Acredito eu o senhor presidente e os novos vereadores que até traz mais para o prefeito mais segurança e mais transparência para essa casa e para a prefeitura as suplementações tendo em vista que o próprio vereador André conversei com ele ele falou que em Piratininga são 0% passa tudo pela Câmara né senhor André vereador André lá em Piratininga é 0% é tudo a Câmara que suplementa então eu gostaria só a favor que traz mais transparência para o município e a Câmara tem uma força eu acredito de poder também estar pedindo vistas de repente do projeto e acho que futuramente o presidente tende a colocar em votação o regime de urgência que muitas Câmara são votadas primeiro para ver se entra no regime de urgência antes de pegar assinaturas mas aí a questão regimental nós estamos preparando o nosso novo regimento nossa nova lei orgânica aí vai ser isso vai ser tudo tratado agora o orçamento de agudos ali o orçamentário já deu até para o prefeito no passado até 25% para ele poder movimentar o orçamento sem a adoração da Câmara mas eu até ia falar vamos negociar em 15% mas desnecessário porque vamos estar aqui presente e vamos votar sempre que for importante com certeza ninguém vai votar também uma experimentação que não seja vai deixar de votar que não seja do interesse da comunidade com certeza os vereadores vão votar aquilo que é importante para o município então eu sou a favor do projeto então em votação os contrários se manifestem aprovado por unanimidade a emenda já foi né ah tá vamos ao projeto agora vamos votar o projeto e essa emenda será será anexada ao projeto então portanto vai ficar em vez de 20 10% para as plantações por conta do executivo sem passar pela Câmara cai para 10 dispõe sobre as diretrizes para elaboração do orçamento do município de Agudos para exercício financeiro de 2024 e da outras providências está em votação o projeto acaba de ser lido em votação contrários se manifestem aprovado por unanimidade vamos então as emendas as emendas impositivas ao orçamento e ao orçamento projeto de lei número 86 de 2023 que estima receita e fixa despesa do orçamento do município de Agudos para o exercício financeiro de 2024 temos então as emendas impositivas iremos votar vamos então o André vai dizendo as emendas do vereador quais são e nós vamos votando discutindo e votando as emendas tá é isso pelo nome só emenda impositiva do vereador André Luiz Capossoli Otaviani está em discussão as emendas do vereador André em votação os contrários que se manifestem aprovadas por unanimidade emendas impositivas do vereador Auro Aparecido Otaviani em discussão as emendas do vereador Auro em discussão em votação aprovadas por unanimidade emendas impositivas do vereador Benedito Ferreira em discussão em votação aprovadas emendas impositivas do vereador Ederson Roberto Maianini em discussão em votação os contrários se manifestem aprovadas emendas impositivas do vereador Hélder Fabiano Camilo emendas em discussão em votação os contrários se manifestem aprovadas por unanimidade emenda impositiva do vereador José Carlos da Cruz emendas em discussão em votação os contrários se manifestem aprovadas por unanimidade emendas impositivas do vereador José Roberto Artioli Jr em discussão as emendas do vereador em votação aprovadas por unanimidade emendas impositivas do vereador Joster Aparecido de Melo em discussão as emendas em votação os contrários se manifestem aprovadas emendas impositivas do vereador Luiz José Breve em discussão as emendas do vereador em votação os contrários se manifestem aprovadas por unanimidade emendas impositivas do vereador Marcos Roberto Dias em discussão em votação os contrários se manifestem eu só vou te empatar então aprovado por unanimidade emendas impositivas do vereador Paulo Edivan Menezes Elias em discussão em votação os contrários se manifestem aprovadas por unanimidade emendas impositivas do vereador Pedro André Vicentim em discussão as emendas do vereador em votação aprovadas por unanimidade emendas impositivas do vereador Samuel Aguiar Ferro em discussão em votação aprovadas por unanimidade vamos ao projeto projeto de lei número 75 de 2023 que dispõe sobre as diretrizes para elaboração do orçamento do município de agudos para exercício financeiro de 2024 e da outras providências está em votação o orçamento municipal para 2024 199 mil a previsão é de 176 mil 199 milhões Deus abençoe que Deus abençoe para que possamos cumprir as metas 200 milhões tomara que tenhamos superávit que tenhamos um ano melhor que esse eu li errado é o que estima receita fixa e despesos do orçamento do município de agudos para exercício financeiro de 2024 eu tinha lido o LDO valor de 199 milhões tem que votar os pareceres discussão os pareceres em votação os pareceres aprovados por unanimidade as emendas também tem pareceres também foram todas pela aprovação e também as comissões também são pela aprovação o orçamento praticamente 200 milhões esperamos que se concretizem que parem de cair as receitas que o Brasil retome o crescimento econômico para que possamos dar um atendimento público de saúde educação de tudo que as pessoas precisam da prefeitura do município que possamos atender a todos os sonhos dos agudenses o orçamento está em discussão em votação aprovada por unanimidade em primeira votação em primeira discussão presidente não há mais material do expediente então vamos encerrar a sessão vou abrir a palavra para aqueles que querem usar na hora do dia alguém quer usar a palavra Juninho Marquinhos André Pedrinho quem vai primeiro quem vai primeiro fala Pedrinho primeiro só dar parabéns para o Felipe Felipe Sgarbi do sub-11 do Matheus que foi campeão pelo Santos não ganha nada mas ele ganhou no ofício no ofício né Pedrinho em nome da Câmara todo mundo aí os 13 vereadores que o moleque é um craque campeão pelo Santos sub-12 uma moção depois vamos propor uma moção de aplausos ao menino Felipe Sgarbi o Pedrinho lembrou bem foi campeão pelo Santos ontem sub-12 depois vamos propor aos 13 uma moção de aplausos ao menino um estímulo um menino é um craque vai chegar na seleção se Deus quiser Marquinhos como hoje nós ficamos não tivemos a palavra na tribuna né nós abrimos mão mas voltarei a falar a respeito desse assunto que é um assunto muito importante relevante que são as portarias dos funcionários públicos principalmente alguns da enfermagem que foi retirado essas portarias gostaria que o senhor prefeito revise eu não digo a substituição a substituição o Ministério Público pediu para retirar segundo a informação dessa casa mas as portarias de gratificação que muitos tinham algumas eram 400 reais outras um pouco mais foram retiradas e esses funcionários ocupam cargo de enfermagem enfermeiro auxiliar técnico e eles não tem outro ganho porque eles não ganham hora extra e o senhor prefeito retirou então eu gostaria que fosse enviado um ofício para o senhor prefeito para que esses funcionários obtessem essas portarias porque eles estão trabalhando por exemplo tem algum braçal o braçal trabalhando como enfermeiro ou auxiliar técnico e sem essa portaria na verdade ele fica ilegal além do dinheiro do recurso que ele está perdendo tem alguns que são 400 reais enquanto se falar assim mas outros não tem tirou de todos não a gente sabe que alguns tem ainda então eu gostaria que o senhor prefeito enviasse um ofício para o senhor prefeito para reivindicar essas portarias para esses funcionários que tanto necessitam principalmente agora no final do ano muito obrigado foi bom Marquinhos tocar nesse assunto veja bem foi bom tocar nesse assunto para ficar bem claro para ficar bem claro esse assunto porque o promotor e o ministério do público e a justiça chamou o prefeito deu um prazo para que em quatro presta atenção em quatro em quatro meses isso foi portanto nós estamos em dezembro então foi em setembro setembro, outubro, novembro, dezembro presta atenção são todos os vereadores que vão ser abordados viu presta bem atenção o juiz a justiça falou assim para o Fernando manda todas as portarias hoje extingue todas extingue todas porque onde já se viu uma pessoa como braçal estar ocupando um cargo sem concurso em outra função e ganhando quatrocentos quinhentos reais o promotor o juiz falou assim para o Fernando eu quero que você resolva isso tudo hoje isso há quatro meses atrás o ministério público estava junto na reunião o ministério público falou assim ó excelentíssimo senhor doutor Saulo olha olha juiz se for fazer isso de uma vez vai deixar a prefeitura um pouco desgarecida em todos os setores o prefeito propôs e o promotor pediu para o juiz que queria multar o Fernando em cem mil reais no CPF caso não atendesse a orientação da justiça aquele dia no mesmo dia cem mil reais no CPF do prefeito não é na prefeitura não aí o ministério público achou que realmente viraria uma bagunça a prefeitura você tirar de repente um dia para a noite quem está em disfunção voltar para a função em suma o que a justiça queria Marquinho é que a prefeitura pareça de dar os quatrocentos reais porque não o entendimento da justiça vou citar o Pereirinha um exemplo Pereirinha você é braçal da prefeitura eu te coloco de você se forma enfermeiro eu te coloco de enfermeiro que paga quinhentos reais a mais porém a justiça não aceita que você esteja no cargo de enfermeiro sem ser concursado como enfermeiro e quer que você use você seja braçal se você quiser ser enfermeiro vai prestar um concurso para enfermeiro aí vai ser enfermeiro não por portaria então inspirou-se o prazo foi se tirando um dois três foi agora o quarto mês está todo mundo não há ninguém mais se bem algum me avisa se bem algum me avisa não há mais ninguém com portarias quem tiver algum nome me avisa por quê? porque o prefeito vai levar sem pau de multa no seu CPF o que irritou mais a gente ainda foi que os RHs no caso da saúde ao invés de educadamente fala assim Dito por favor há uma decisão há uma orientação da justiça para não fazer mais assim por esse motivo não eu falo assim Dito volta para tal lugar até amanhã se quer explicar o porquê que está sendo feito isso eu falei para Nubia Nubia está ofendendo os funcionários não permita que essa pessoa mais se dirija ao servidor que ficou 10, 14, 15 anos em disfunção atendendo a prefeitura e muito menos mexendo a carga horária deles porque se a pessoa está vou citar o marido por exemplo vai o marido é braçal durante os 10 anos de prefeitura ele se formou em técnico de enfermagem estava ajudando no posto como técnico de enfermagem ganhando com 6 horas que toda enfermaria tem 6 horas ainda essa pessoa do RH ainda falou assim e volta cumpri 8 horas amanhã não senhor não é para fazer isso o que a justiça quer é que corte a portaria porque no entender da justiça esses 400, 500 reais estava estava comprando o voto da pessoa não é nada disso mas a denúncia foi que o cara votaria porque da portaria nós o que não é verdade a pessoa que está numa função dessa ganha muito mais se tivesse concursado no cargo então para acabar com essa com esse tipo de polêmica eu pedi a Núbia a secretária de saúde que determinasse que o RH da saúde não fizesse contato com ninguém mais por quê? porque não explicava parecia que o Fernando queria perseguir os funcionários da saúde volta para a garagem você volta para a garagem você volta para o por boiação peraí não não é para fazer isso era para tirar o dinheiro a maior dinheiro a maior se for necessário um decreto depois o executivo para que fique-se em 6 horas as pessoas que estão nas funções em 6 horas e o concurso é de 8 não tem problema o decreto resolve como já houve no passado o decreto para as enfermagens para a enfermagem então não tem ninguém com portaria se tiver assim me fala mas a questão é o prefeito pode sim criar uma gratificação portaria não gratificação é outra coisa então ele pode criar uma gratificação para esses funcionários porque eu sei a funcionária a senhora Regiane mandando mensagem ligando para os funcionários com muita falta de consideração com esses funcionários parece que pisando em cima dos funcionários e isso não é maneira de tratar a senhora Regiane não é assim que trata dos funcionários a senhora pisa em vários funcionários da saúde tem vários funcionários reclamando da senhora a senhora pisa achando que a senhora é a prefeita a senhora não é prefeita não o prefeito chama Fernando Otaviani então a senhora eu peço aqui e falo o nome da senhora porque a senhora mandou mensagem ligou para vários funcionários a senhora não pise no funcionário 18 pessoas em disfunção não explicou a senhora deveria ser educada e falar com a educação e explicar o que está acontecendo primeiro prefeito se chama Fernando Otaviani não Regiane tá a senhora tem que ter um pouco mais de consideração e respeito pelos funcionários da prefeitura Marquinhos eu pedi para a Nubia depois para tratar cada caso pessoalmente falei Nubia chama todos os funcionários que estão ofendidos ofendidos porque não explicou que era uma ordem da justiça amanhã você precisa na garagem amanhã você é para a garagem amanhã você é para a sal falou o que é isso aí a Nubia inclusive acabou com a regra da saúde não tem mais regra da saúde vai toda com a Giovana a Giovana que vai fazer as ligações quando tiver que fazer todo mundo vai passar pelo crivo da Nubia ela vai conversar pessoalmente um por um pedimos desculpa em nome da administração porque infelizmente o que o Marquinhos falou foi um fato ocorrido não poderia falar que o servidor como foi falado assim criou um terrorismo sexta-feira ligou pessoal falou assim segunda se apresenta lá com o Birola o que é isso se não tem mais portaria vai se apresentar lá então aos servidores as nossas desculpas a Nubia vai tratar cada caso fiquem todas onde estão não vai mexer com ninguém não vai mexer com ninguém o que não pode é essa portaria de 500 reais que é um benefício a um funcionário que é eleitor e segundo a justiça poderia influenciar no voto do servidor o que eu concordo vai pode ser que alguém vote por uma portaria concordo mas não foi iniciativa do prefeito de tirar as portarias e nem de voltar para os cargos foi sim da justiça e deveria falar para o servidor não fazer como foi feito se me permite acabou a regra da saúde não tem mais a regra da saúde a regra da prefeitura tá bom até na quinta-feira aqui na câmara em conversa nós três com o Fernando teve algumas situações em Domélia também tem algumas funcionárias lá de anos de mais de 10 anos de função que também passam e passaram pela mesma coisa e uma das preocupações do Fernando foi a chamar a Nubia aqui conversou com ela e até pediu para que entrasse em contato pessoalmente com esses funcionários pediu ao jurídico também que averiguasse uma solução para não prejudicar o funcionário e que cumprisse também a ordem do do ministério do promotor o justiça mandou o Fernando fazer isso mas não falou é assim assim daqui para frente jogou o funcionário contra o prefeito o desespero eu vi os áudios das pessoas eu vi os áudios que elas mandaram para os coordenadores de postos desesperadas as pessoas desesperadas eu falei Nubia cancela isso tudo aí que negócio de RH da saúde esse aí RH da prefeitura geral é isso obrigado senhor presidente usando a palavra livre aqui quero agradecer na pessoa aqui do Madruga presente aqui nessa casa pela organização do evento que aconteceu na última semana de castração animal pela ONG Gaari estiveram aqui castraram diversos animais de forma gratuita foram também para o distrito atenderam de forma carinhosa a população de forma inédita que nunca tinha acontecido isso no distrito esse atendimento sempre era disponibilizado as vagas mas o pessoal tinha que vir para cá e o que não dava para acontecer e isso esse fato agradou bastante a população eles atenderam da melhor forma possível a população ficou bem contente então na pessoa do doutor Ronaldo do doutor Edson Paiol gostaria que a casa oficializasse esse agradecimento que não tem palavras para agradecer tamanho carinho com a população tanto de Agudos só um minuto para concluir senhor presidente quanto de Domélia também então a ele e a toda a sua equipe e quero aqui também mandar aqui um abraço para o Vasco para o Norte que estão agora na final nesse domingo desejo que seja uma final amistosa na maior da paz possível sem brigas todo mundo brinque acompanhe agradecer também para o Douglas para o Évito para todo mundo e os 3 mil vai dar o 3 mil ainda o Divan vai fazer a premiação vai cantar o Pix obrigado senhor presidente de novo as pessoas aí parabéns vai dar o 3 mil o Divan o Divan o senhor tem palavra vou pedir algo espalha para o pessoal já dá mil para cada um para eles poder alugar a chacra já fazer a completização deles que eu tenho certeza que vai ajudar os dois times dá mil mil aí sem ganhar depois só dá mais mil eu escutei falar que já encomendaram até a Caixa só estou esperando para acertar agora o Pimenta ficou frustrado de perder de sair fora de 7 final esse ano mas ontem ele teve ele teve alegria de ganhar do time 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 ganhou parabéns para a equipe do Vasco porque vocês mereceram vocês jogaram certinho e quem errasse menos vocês erram menos e vocês ganhou o River vem forte mas esse argumento do senhor não está certo o senhor falou no Atlântico ganhou na sorte ganhou na sorte o senhor falou aqui então o senhor tem ganhado ele ligou o Botafogo do Rio antes ele ligou o Botafogo deu o título antes foi o campeão antecipado no gramado perdeu e agora falando da premiação essa premiação aí é um presente desse vereador aqui para a cidade de Agudos para o esporte de Agudos para o amador da cidade de Agudos quando eu um dia eu falava que queria ser vereador dessa casa aqui era para ajudar o esporte para servir eu tenho certeza que essa premiação vai ajudar muito num churrasco ou num fardamento e isso aqui incentiva o esporte da cidade de Agudos esse vereador aqui ele falou e cumpriu em nome do Ivan Cabelilera ali do Jardim Europa a gente vai ajudar e o ano que vem se tudo ocorrer bem vai ter mais premiação para vocês ano que vem não pode quando você tem eleição ano que vem não pode esse ano não pode ano que vem você não pode ter eleição aí não pode não não ano que vem eu vou exagerar que eu tenho que orientar o Ivan ano que vem não pode ter favor nenhum para o eleitor que é compra de voto esse ano não pode o Ivan achou que ia dar para o River e não ia dar para o Vasco agora né Vasco agora é sério para a gente encerrar eu gostaria de de parabenizar as duas equipes né que vão disputar as finais aí todo mundo sabe que ninguém esperava o Vasco mesmo não isso é a realidade não esperava mesmo mas Ivan eu estava no campo lá ontem e o time do Vasco realmente engoliu o seu time infelizmente o time jogou bem mas não deu conta ele amassou o time do Ivan amassou amassou não deu conta ele amassou o time do Ivan amassou amassou amassaram o seu time ontem amassaram amassaram mas assim amassou parabenizar as duas equipes do norte é a terceira né Tibia consecutiva né que vai para para a final do Amador saiu pessoas mas os jogadores ali a equipe toda a direção ali do do norte também parabenizar a todos aí e domingo tem a final aí obrigado amassou o River você acha que amassou o Ivan eu achei que o seu time tinha dois profissionais amassaram o River mas tá bom brincadeira o River é um time excelente só queria queria usar a palavra livre para parabenizar o festival que teve aqui essa semana do CCA eu não pude estar aqui na casa mas vi pelas redes sociais e muita gente elogiou também o trabalho que teve aqui o CCA aqui na Câmara Municipal com a apresentação do filme e parabenizar o Wanderson o pessoal da casa porque eles merecem até também no dia seguinte teve uma formatura aqui e essa câmera ficou muito bem enfeitada todo mundo ficou surpreso e eu queria mandar um boa noite agora né para um cidadão o Daniel Benetti ele vai muito lá na papelaria ele fala que ouve eu duvido que ele ouça mas tá aqui registrado tô até gravando no celular viu Daniel pra você ouvir o meu boa noite um abraço pra você Deus abençoe vai na papelaria? Oi? abriu uma? não ele vai muito lá na papelaria e aí ele falou assim ó eu assisto a sessão mando um abraço então tá aí um abraço pra você Daniel pra você e toda a tua família também queria ver o André nesse ofício seu além do Wanderson da Cris do Paulo Corrêa eu queria também saudar a Tiffany né que mesmo não estando entre nós e trabalhando veio ajudar eu gostaria de fazer parte também do ofício do André também André porque eu estive aqui do André no Wanderson todo o pessoal eu também gostaria de fazer parte tem que fazer justiça a menina a Tiffany né mesmo com um filho pequeno veio aqui porque ela ela apaixonada pelo pelo que faz veio aqui sem ter qualquer vínculo com a prefeitura mas veio aqui esteve entre nós e ela tá desde o começo lá no CCA então eu quero que esse reconhecimento seja estendido a nossa querida Tiffany aqui da Câmara né conhecia sempre a nossa estagiária né mesmo que mesmo que ela já quando for se formar a gente vai ter a Tiffany sempre como nossa estagiária que entrou aqui pequenininha novinha agora é mãe e eu gosto muito dela o Wanderson tá com uma vinheta lá põe aí Wanderson a vinheta primeiro só deixa o Ivan pera aí Wanderson passa pra nós encerrar com a vinheta pera aí é eu queria aqui parabenizar também a equipe do São Caetano juvenil que que foi pra final do do campeonato juvenil a a molecadinha jogou muita bola e ganhou a ganhou da forte equipe do Unidos da Vila então eu quero parabenizar a todos vocês é atletas é jovens que está expontando na cidade treinador Tibinha também né é o treinador o treinador Tibinha também mesmo expulso ele levou o tempo pra campeão né é o o Tibinha o Tibinha parabéns o Tibinha e toda a equipe e domingo a gente estará estará lá pra pra ver essa final do campeonato juvenil e é isso aí tem que incentivar o o esporte essas crianças que eles merecem parabéns o Caetano e o Tibinha que representa e que escala esses meninos aí é realmente importante que desde pequenininho a gente direciona as crianças pro esporte os adolescentes o Tibinha tem feito esse papel de forma muito bacana eu encontro eu tô com o Tibinha sempre vejo a molecadinha já perto dele ô Tibinha quer ir falando do seu time ele trata muito bem os adolescentes a gente tem que reconhecer parabéns Tibinha e conte com a gente sempre solta a vinheta Wanderson essa é uma vinheta do trabalho do Wanderson aí do filme né parabéns Wanderson a gente vai encerrar então com essas imagens aí tá e o Wanderson a gente vai encerrar a sessão mas deixa as imagens rodando tá convidar o pessoal pra segunda-feira tá aqui no memorário parabenizar o Wanderson e sigam com a sigam aí com a vinheta aí com o filme do sigam aí com o filme que foi exibido pelo CSA parabéns a nossa cidade amanheceu triste o nosso diamante a Sucena da Serra foi roubada não não é um bom dia delegada preciso que você encontre o mais rápido possível guarda é fato que toda a população tá me ligando meu celular não para de tocar então espero que você encontre o mais rápido possível por favor alô Lise parceiro temos mais um caso quer dizer que temos mais um caso diamantes não se quebram assim o diamante que estava em exposição era falso mas o diamante da história original é real diamante a Sucena da Serra já tomou um sorvete assim bem gostoso na cidade que tal de morango papai de qualquer sabor que você quiser papai não veio desde quando a mamãe morreu você ficou assim desligado eu preciso de você e a Pérola precisa ainda mais Lise você e sua família estão em perigo Nathalie Pots eu vou acabar com essa cidade não há tempo vou ter que ajudar Fabi 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 não o diamante é isso o que foi pai sequestraram a Serra meu Deus do céu me ajuda eu deixo acontecer de novo o que aconteceu com a minha esposa ai 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 já era detetive já era detetive